Dois criminosos armados e de capacete tomaram por assalto uma motocicleta na estrada que cruza o sítio um buzeiro município de Nova Olinda no começo da noite dessa quinta-feira 27 de outubro. O veículo pertence a um motorista de 35 anos. A vítima trafegava em direção à cidade de Nova Olinda, onde reside, quando foi abordada pelos dois homens que estavam em uma moto. Os assaltantes tomaram a motocicleta da vítima, uma Honda Pop de cor preta e placa QSK 683, e fugiram do local às pressas. Além do prejuízo, o motorista também ficou bastante assustado, mas ainda alimenta a esperança de recuperar sua moto. Ele registrou o caso na delegacia para que o veículo possa constar como roubado e facilitar sua localização pela polícia.